Acordar bem cedo, alimentar os porcos, andar quilômetros a pé, buscar as vacas no pasto, fazer todo o manejo do gado no curral, ordenhar, produzir queijo. Ufa, tarefa complicada no dia a dia, não é? Imagina se quem faz tudo isso é totalmente cego. O Jornal do Campo foi até Nova Veneza, município da região central de Goiás, conhecer o Valderico. Um homem determinado, um exemplo de vida. Radinho ligado num som sertaneiro. É neste pique que o Valderico acorda todos os dias. Acorde cedo assim, aguentando cedo, a primeira coisa é eu ligo o rádio, não sabe que hora que é também, né? Bota água pra ferver. Coa o café. Faz isso todos os dias antes de sair pra Lida no Campo. É produção minha mesmo, se quer pra vocês tomarem o café da manhã, pra você ver a qualidade do que. Mas você que faz. É eu que faço. O produtor rural Valderico Farias, 49 anos, é cego dos dois olhos. Mora com uma irmã na fazenda. Mesmo assim, faz questão de ser um trabalhador rural independente. Eu acredito que seja normal. Às vezes até melhor que muitos que enxerguem e não fazem. O dia a dia do Valderico ainda começa assim, ó, está escuro, por volta das 5 horas da manhã. E é nesse momento que ele começa a abrir as porteiras da fazenda e não perde tempo. Um pedaço de pau é o guia dele pra se orientar entre árvores, raízes, buracos e córregos. Esse pau aqui, inclusive, é o primeiro dia que ele caiu, eu não sabia. Eu bati nele aqui, que eu não sabia ainda, né? Aí ele caiu, aí depois também bateu uma vez e acabou. Aí já. Nunca esquece mais, né? A primeira tarefa do dia é pegar o saco pesado de ração pra alimentar os porcos. Não é uma tarefa fácil. São muitos os obstáculos. Imagina só uma pessoa no meio de dezenas de porcos sem enxergar nada. Aqui nesse chiqueiro aqui tem 11 porcos. E aí naquele ali tem mais 10 leitão e tem mais 8 ali e tem uma porta morjona ali. Na falta da visão, tocar os animais é fundamental pra fazer o manejo. Já tá começando a engrossar o upa parir já, ó. Começando a descer a mojo. E ela tá com a pança e deve parir mais ou menos de 12 a 13 de novo. Tá muito, bem passuda. Você sabe disso no tato? É porque a gente, no tato, né? Na mão, a gente tá vendo a pança da vir, já que a pança deve descer. Olha como é que ela tá, né? O dia ainda não clareou. E ele pega a estrada pra fazer a ordenha das vacas. Da casa dele até o curral, são 2 quilômetros de caminhada. Com um detalhe, faz todo o percurso a pé. O controle meu é esse pauzinho, né? E você não tem receio de encontrar algum bicho aí pela estrada, não? Mas encontrar a gente já encontrou muito. Cobra mesmo eu já encontrei muito na estrada já. Como que você sabe? Esse dia eu pisei um joracuçu, eu pisei nela. E, no eu pisar, ela quis drobar e eu tirei ela com o pau, assim, joguei ela pra frente. Você percebeu? Eu percebi ela, né? Ela mexia debaixo do meu pé, né? Eu percebi e joguei ela fora. Num pasto alugado, ele tem 8 vacas que são ordenhadas todos os dias. Sem a ajuda de ninguém, o Valderico busca as vacas no pasto. Limpa o curral, prepara as vasilhas e chama as vacas. Entra uma de cada vez. Elas atendem pelo nó. Luan! Luan! O manejo envolve também a soltura do bezerro da vaca que entrou. Ele se preocupa com todos os detalhes de higiene. Pode passar um cabelinho, pode passar. Aí a gente põe um pano pra ajudar a cercar alguma coisa que não é pra sair. Ele bota a vaca pra comer a ração. Aproveita que está distraída, amarra as pernas dela e tira o leite. Ele tem que fazer o que gosta. É um apaixonado pelo que faz, mas teve de reaprender o manejo com gado depois que ficou certo. O Valderico perdeu um olho com apenas 10 meses de idade num acidente doméstico. O outro olho ele perdeu num acidente de trânsito com 21 anos. É totalmente cego, mas isso não impede ele de realizar aquilo que mais ama. Sinto bem fazendo, né? E saber que a pessoa come a produção que é de primeira qualidade, né? E outra coisa, a gente também se imaginou se eu fosse ficar dentro de minha casa lá sem fazer nada. Será que ia prestar a minha vida? Ele conhece o comportamento de cada animal. Essa vaca aqui é a vaca mais perigosa que eu tenho, essa vaca aqui é a coiceira. Essa aqui, esses dias me andei um coice aqui que pegou no meu braço, assim, ó. Não enxerga, mas desenvolveu outras habilidades pra perceber, por exemplo, que um cavalo não deveria estar misturado com as vagas. Eu não vi o barulho dele pastando, né? E você sabe o que é cavalo? Sei que é o cavalo. Depois de concluir a ordenha, o Valderico ainda tem muito trabalho pela frente. É ele mesmo que produz os queijos aqui da fazenda. Nessa sala, a mesma preocupação. Deixa tudo limpinho antes de fazer os queijos. O produto dele tem venda garantida na cidade. Mas como um homem totalmente cego consegue ser tão produtivo e independente? Tem hora que as pessoas ficam pondo ele em prova pra ver se realmente ele não enxerga. Porque vê ele fazendo as coisas, acha que ele enxerga. E agora? Diz o senhor, como é que tá? Tudo bem, né? Para os amigos, um exemplo fantástico de vida. Ando aqui só, ando com um saco de ração nas costas. Eu já vi muitas vezes. Se bem cá, tem gente que enxerga e que não consegue fazer o que ele faz. E não reclama. Como eu vejo gente que não é igual a ele, reclama de outra coisa. O Valderico encontrou no mundo rural um lugar para ser aceito e se realizar como trabalhador. Todas as pessoas devem aceitar a deficiência que tem e querer ser alguém na vida e trabalhar. Ocupar a mente com alguma coisa que tem que ser feita. E olha, o mais interessante quando você conhece o Valderico de perto é que ele nunca reclama do que faz. Cada feito dele é como se fosse uma realização, uma conquista. Realmente um exemplo de superação para quem tem algum tipo de deficiência. E de vida para todos nós.